Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez pedindo desculpa porque não vou aparecer no vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que eu passo a minha pasta de alho com cebola, tá certo? Então aqui eu tenho três cabeças de alhos grandes, eu vou decascar, gente tem gente que coloca na água né, para saltar mais rápido, eu ainda não fiz esse truque, então eu vou decascar do jeito que eu passo normal, tá certo? Depois que eu for decascando ele eu vou colocando aqui, depois que eu decascar a cebola também eu coloco aqui, então eu vou mostrar para vocês as três formas que eu passo a pasta de alho, tá bom? Olha, quando você for comprar alho para fazer essa pasta, tente comprar a grana assim ó, já decasquei três cabeças de alho, tá vendo? E tem gente que coloca água para ele soltar a pele, eu não coloco não, porque assim, para mim eu nunca achei ruim de cascar alho não, eu acho normal, tá certo? Olha aqui ó, aqui tem três cabeças de alho e uma cebola, agora tá vendo aqui ó, decasquei tudinho, agora eu vou lavar as mãos e volto com vocês Olha, vou mostrar para vocês como eu fazia, eu disse que comprar dentes grandes é assim, mas se você tem em casa os dentinhos pequenos também você faz, é só ter a paciência de tirar a casca, certo? Eu vou fazer os três, gente, que é para vocês verem que dá certo, porque tem gente que faz no liquidificador, certo? Só quando eu gosto de fazer porque a gente faz suco, né? E o gosto de alho fica muito forte, então vamos lá Esse é um jeito para quem não tem nem a peneira, o ralador, que às vezes acontece, né gente? E nem isso aqui, porque eu vou fazer ele todo aqui, tá certo gente? Que é mais rápido para mim, né? Bem mais rápido, mas eu vou mostrar para vocês que dá certo assim também Então o que você vai fazer? Você vai cortar a cebola bem pequenininha, certo? Gente, eu não quero que o vídeo fique grande, mas isso aqui eu tenho que mostrar para vocês A cebola ela vai ficar bem pequenininha, bem pequenininha mesmo, o máximo que você puder Depois que você cortar ela, que é só uma amostra, tá gente? Claro que eu vou usar isso aqui Você dá, olha, essa faca ela é cega, viu? Não use uma faca, ó, tá vendo? Amolada não, ela é cega Que eu uso mais para isso, então você dá mais uma amassadinha aqui, ó Dê uma amassadinha, ó, tá vendo? E tá bem amassadinho? Ó, se tiver um barulhinho aí é meu sobrinho, tá gente? Aí vamos para o alho, pode amassar bastante, aí vamos para o alho Eu amasso assim, ó Machucou Aí eu vou tipo machucando e tipo botando a faca assim para baixo, ó Porque ele vai machucando e cortando, ó Acho que tá vendo para você ver, né? Porque se vocês estão fazendo assim, só assim, ó Tá só machucando, então vocês vão machucando e pressionando a faca para baixo, tá vendo? O máximo que vocês puderem Então dá um pouquinho de trabalho, dá Mas eu fazia assim Certo? Mas hoje eu não vou fazer assim, né gente? Eu estou mostrando para vocês Então agora vem o outro jeito, esse é um jeito Agora vem o outro Passa para cá Aqui tá a cebola Eu tenho um paninho do lado Vamos ralar a cebola Ó Qualquer ralador que vocês tiverem, tá certo? Vocês podem ralar Mas para falar a verdade, eu gosto mais daquele jeito ali Porque eu aproveito tudo Porque aqui a cebola, se for ralar toda mesmo, corta nossos dedos, né? E o alho Também Eu estou só mostrando para vocês que dá certo, né gente? Ó, tá vendo? Aí sempre vai ficando um pedacinho Então por isso que eu gosto mais desse jeito Ó Tá vendo aqui? Então o que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou Aqui foi só o que eu mostrei para vocês, né? Eu vou colocar aqui Aos poucos, é claro também, né? Que eu não vou colocar tudo E vou processar E vou processar E volto mostrando para vocês Colocando óleo e sal Tá bom? Aqui, gente Eu fiz aqui Que é super mais rápido, né? Mas como eu falei para vocês Pode fazer no ralador Ou machucando na faca Dá certo também, tá certo? Então deixa eu misturar tudo aqui Lavar as mãos E vou mostrar para vocês Olha, tudo misturadinho Tá certo? Vou deixar na descrição do vídeo O jeito que eu fiz Lembrando que você pode fazer Do jeito que você tiver aí O tanto de coisa que você tiver Ah, eu só tenho Deixa eu colocar em quantidade, tá, gente? Ah, eu só tenho Cinco dentinhos de alho Mas eu quero fazer Faz Dá para duas, três panelas Dependendo Aqui também você vai colocar Tá certo? Gente, era para eu ter colocado logo o sal Né, né? Olha Deixa eu colocar uma cola para vocês Aqui tem uma colher de sal bem cheia Certo? Esse Essa pasta aqui Que eu faço Quando eu coloco ela no arroz No feijão Na carne Em qualquer comida que eu vou fazer Eu coloco, tá certo? Só que Eu não coloco sal Quando está quase pronta a comida É que o óleo se precisa de sal Tá certo? Porque eu coloquei aqui Uma colher de sal bem cheia Então se eu for colocar sal logo Na comida Então vai dar errado, né, gente? Vai salgar a comida, tá certo? Por isso que eu estou dizendo para vocês Eu tempero carne Por que, gente? Eu gosto de fazer isso? Porque a gente dona de casa É uma correria no dia a dia E a pior coisa que eu acho Eu não sei vocês É estar cortando cebola E machucando o alho Então, por isso que eu faço Eu faço essa pastinha Mas tem que colocar um salzinho E também você tem que colocar Numa vasilha limpa Eu vou colocar nessa aqui, ó Uma vasilha limpa Pode ser assim de plástico Essa aqui eu lavei Ela é nova, né? Que eu vendo as coisas Como vocês sabem Eu lavei Enxuguei bem enxugadinha E eu deixo na geladeira Certo? Mas geralmente Quando tem essa quantidade Aí eu coloco em duas vasilhas Eu coloco um pouquinho Assim, ó No congelador E um pouquinho na geladeira Então, quando a geladeira acaba Aí eu desço do congelador Para baixo Tá bom? Então, deixa eu mexer aqui Mais uns dois minutinhos E volto com vocês Olha aqui Que maravilha Sim, gente Antes que eu esqueça Quando você for temperar a carne Certo? Isso aqui vai estar na geladeira Não é isso? Então, você vai assar a carne Então, quando você for colocar a carne no óleo Toma cuidado Porque essa pisca muito, tá bom? Porque vai sair da geladeira E vai direto para o fogo Não é isso? A gente vai temperar a carne Aí, a não ser que você tempere a carne E deixe ela lá Uma meia hora antes de assar, tá bom? Cuidado com o óleo Mexi aqui dois minutinhos Para misturar tudo Certo? Vou deixar tudo na descrição do vídeo Mas vocês podem fazer aí Como vocês quiserem Pode colocar Tem gente que coloca coentro Eu não coloco, não Porque eu gosto de fazer assim Eu sempre faço assim, dá certo E também minha cunhada faz um sal Que no caso aqui é uma pasta, né? Que aqui no caso é uma pasta de alho Aqui já vai o alho, a cebola Às vezes eu não tenho cebola Eu não tenho tempo de cortar Claro, por isso que eu já faço a pasta Aí já tá, ó Prontinho a alho, tá certo? E cuidado com o sal, tá bom? Ó, como eu falei para vocês Aí tem que estar, ó Bem tapadinho Bem tapadinho mesmo, ó Se na sua casa For pouca gente O que você vai fazer? Guarda a metade do congelador Numa vazia da tampadinha E usa Vá usando o que tá na geladeira E também vocês podem fazer menos Entenderam? Aí eu gosto de vocês, gente Então eu espero que vocês gostem Compartilhem, comentem Deixem o like para mim Qualquer dúvida Deixem nos comentários, tá bom? Porque eu tento não deixar dúvida Mas eu sei que às vezes Fica alguma dúvida no ar, tá bom? Deixa eu abrir novamente, né? Para vocês verem Ó Maravilhosa Essa daqui Eu não vou deixar ela toda Na geladeira, gente Eu vou Colocar a metade no congelador Vou dividir o espaço E vou colocar no congelador Tá certo? Porque Para não ficar roxo, né? Eu não gosto que fique muito tempo Para não ficar roxo, tá bom? Então Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau